Não é assim, você toma um remédio para o coração e ele ataca o seu estômago. Só que agora você vai no médico do estômago, ele vai te dar um remédio para o estômago e vai atacar o fígado. Aí você vai no médico de fígado, ele vai te dar um remédio para o fígado e vai atacar a sua cabeça. Aí você chega em mim tomando seis remédios, você já não sabe qual é a sua doença mais. Você tem uma doença que é uma combinação dos efeitos colaterais, desses venenos, certeza que você está tomando. Então tem publicações nos Estados Unidos mostrando que remédio chega a ser nos Estados Unidos a quarta causa principal de morte. A primeira é coração, a segunda é câncer, a terceira é doença autoimune, doenças autoimunes e a quarta é medicamentos. O pobre tinha saúde, o rico era doente, porque o rico bebia, tomava uísque, comia açúcar, entendeu? Tomava remédio, o pobre não tinha remédio. Aí veio o sistema que agora remédio é de graça pelo SUS e agora adoeceu o pobre. Agora o pobre não tem dinheiro, não tem saúde.